Música 20 anos, 20 e poucos anos. Eu mudei pra cá em 94, é 20 anos que eu moro aqui. Já faz 6 anos mais ou menos que eu moro aqui. A gente fala a verdade, a vizinhança é boa, aqui é um bairro bom, sossegado. É bom, é bom, esse bairro é bom, muito jóia. Eu gosto. Música A maioria do pessoal vem fazer uma caminhada aqui na parte da manhã, na noite, aqui em volta do cemitério. Encontra o lugar que tem, o público aberto, que a gente pode fazer a nossa caminhada. Outros falam que aconteceu isso, aconteceu aqui lá perto do cemitério, mas não é no cemitério, é no bairro. Medo, muita gente fala ter medo de quem morreu, de quem morreu, eu acho necessário ter medo, né? Eu não tenho. Se for pra mim passar aí de noite, eu passo tranquilo. Agora tem gente que não passa, né? O cemitério é legal, sabe? Porque aqui a vizinhança aqui é boa, sossegada, não reclama, mas o problema é que assim, pra caminhar de manhã é bom. Mas à noite, a partir das 8, 9 horas da noite, já não é legal. Por causa do pessoal, né? Que sei lá, que fica aqui pra praticar algum crime e tal, você entendeu? Não, pra mim não. Tem nada. Até de noite, se for preciso, eu venho. O muro, uns 10 anos atrás, ele era uns 20 metros pra frente aqui, depois era grade, aí depois ele pegou puro cemitério, tava já lotado, ele pegou e aumentou ele pra essa divisa aqui, aí ficou bem pertinho o asfalto aqui, mas mudou pra cá normal, pra aumentar o espaço pra enterrar o pessoal, né? Normal. Eu não tenho nada desse negócio de perdição, não. Sou tranquilo. Quando eu tocava com o comércio aqui, tocava açougar. Alguns clientes chegavam e falavam, ah, não, mas até houve até comentários de, ah, não, não tem coragem de comprar carne ali, não, por causa que tá perto do cemitério. Aí a gente fala assim, não, não tem nada a ver, não. Aí a pessoa foi conscientizando, tá, um passando pra outro. Hoje não, hoje você vê poucos comentários de cemitério ser perto de residência. Minha filha vem todo dia, toda manhã, mas é mais cedo. É, sempre ela vem. Estão queimando a gordura aí, porque o colesterol tá meio alto, então a gente tem que cuidar, né? Se não cuidar, já viu. Foi orientação médica, porque colesterol alto, glicere alta, então isso aí já não quer, né? Pra gente agora. Por enquanto eu não tô preparado ainda pra passar dessa pra melhor, né? Mas a gente vai fazendo atividade física pra poder manter um pouquinho a forma, né? Pra te falar um ponto legal aqui, é mais na Avenida Secretária, que você tem de tudo, né? Utilidade e tal, e uns restaurantes bons também e tal. Pra te falar a verdade, assim, pra gente, de lazer mesmo, que o pessoal vem, é aqui no cemitério ou se não, ali na rodovia, ali em cima. Hoje eu não saio daqui, não. Eu gosto muito daqui, entendeu? Eu não troco, eu falo, vou voltar, porque eu tenho casa lá no Plano, vou voltar lá por Tayhaman e eu casei meus filhos e tudo, falo assim, não, morar é aqui, eu acho muito bom aqui, não tem nada a reclamar. O bairro é muito bom, tem muitos benefícios, não há necessidade de forma alguma, o bairro é excelente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho